Nesse momento, Salmo 69 é escolhido no envelope número 2. Diante da ofensa, diante do insulto, o meu coração ficou partido, eu fiquei desesperado, eu esperei que alguém viesse me consolar, não apareceu ninguém, mas o Senhor é bom, o Senhor é amoroso. Ele nunca me falta, Ele tem compaixão de mim, Ele cuida de mim, Ele é o meu socorro, Salmo 69. Essa palavra não é por acaso, nem muito menos por acaso, é sinal de Deus, providência, nesse outro momento da nossa novena, quando algumas pessoas escreviam dizendo do seu sofrimento e essa resposta vem do Senhor. Por isso confia a tua vida nas mãos de Deus, que passa sempre pelas mãos de Nossa Senhora. Ela é mãe, rainha e protetora, por isso nesse momento da nossa novena, reza a Nossa Senhora dizendo, Maria, passa à frente da minha vida, da minha saúde, Maria passa à frente do meu trabalho, das minhas finanças, Maria passa à frente da minha casa, da minha família, passa à frente dos meus afetos, relacionamentos, Maria passa à frente de tudo aquilo que eu sinto, vivo e sou, da minha fé e dos meus impossíveis. E de maneira muito particular, a gente pode rezar hoje pedindo que Maria passe à frente de todo o sofrimento, desses que escreveram, dos que estão agora rezando, dizendo, também estou sofrendo, também estou precisando de ajuda, assim como também, nesses dias a gente celebra, também a alegria de três anos desse projeto lindo, que tem restaurado vidas, peça isso, que Maria passe à frente da tua vida, das tuas causas, das tuas necessidades. Eu estou olhando aqui, a Maria Aparecida Nunes, ela tem pedido muito pelo filho Wagner, e ela dá boas notícias, ela diz assim, ele está melhorando, ele está melhorando, manda um abraço para o maravilhoso padre Rodolfo Camarota. Obrigado. A Alicia também está pedindo para o Luiz, Luiz Cláudio, e ela está dizendo assim, eu ando muito aflita, meu filho está precisando de oração, ele é dependente químico. Vamos rezar então por essas mamães que estão pedindo pelos seus filhos, você que está em casa nesse momento, se unem em oração comigo, com o padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre protegidos, seguem de teus filhos, aos cuidados de tuas mãos. Mãe, passa na frente daquele problema, que não sou capaz de resolver. Mãe, cuida de tudo, abre os caminhos, pois seito em ter sessão tem poder. Essa semana a gente está comemorando três anos de Conta Comigo. Muitas histórias bonitas já passaram por aqui, muitos testemunhos. Agora a gente vai recordar um pouquinho do que a gente viveu ao longo destes três anos de projeto Juntos Pela Vida. Quanto tempo você ficou afastado da igreja? Eu tenho 59 anos, vamos dizer, tenho 18 de igreja, quer dizer, 40, 44 anos. Caramba! 44 anos, né? E eu tinha tal tipo de religião, né, Padre? Eu não servia o inimigo. Eu não queria vir pra Deus porque eu vivia muito pelo material, né? E hoje eu vivo pelo espiritual, entendeu? E um dia eu comecei com Deus e falei, meu Deus, é tão bom te seguir, porque tu não te sucesses antes. Aí um dia uma pessoa falou, me disse, Galbo, tu tem seu tempo e sua hora. O seu tempo chegou. E eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tive 10 anos de depressão em cima de uma cama. Eu me saqueei. Arranquei a metade do meu seio. Abri toda a minha barriga. Eu uso tela. Devei três pontos no coração. E eu queria agradecer a Deus, Nossa Senhora. Todos os anjos, todos os santos que esteve comigo. Por vocês que me ajudou, porque é a rede de vida que me devotou. Hoje eu estou normal, faço ginástica, faço academia. Eu queria agradecer os médicos do Hospital Tato Clínica. O meu postinho aqui, que é o Alpes, onde eu passo. No Capes, onde eu passei na psiquiatra, na psicóloga. Quero agradecer meus irmãos, a minha família, que me ajudaram muito. Que lindo, que lindo. E todos os padres, o Padre Marcos, o Airei, todos vocês. Todos, de coração. Reza por mim, filha. Então, eu vou pedir. Senhor, meu Deus, passa na frente dos alfios essa noite. Ele tem curado muitas vidas, meu Pai. Ele não tem noção o quanto Ele faz bem para o nosso povo. Deus tem ouvido as preces dEle, Senhor Jesus, para salvar o povo. E Deus manda te falar que toda a honra e toda a glória é para você, Dalfino. Você é um homem de Deus. Você está... Quando você morrer, você vai ficar do ladinho, do ladinho dEle. E aquele abraço, quando você abraça o teu braço. Aquele abraço bem apertado para você. Deus te ama. Nossa Senhora te ama. Maria, passa na frente. Amém. Eu sou o seu amigo Não me importo o que vier Obrigado, filho. Muito obrigado por tudo. Pode contar comigo Eu sou o seu amigo Não me importo o que vier Não me importo onde estiver Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria ou de tristeza E em tudo enfim Nos tormentos das paixões desencantadas Pode chamar por mim Eu sou o seu amigo Comprida nesta madrugada Por que que eu venho aqui e falo sobre isso? Se você pegar esse telefone e me ajudar Ó, quanto nós estamos hoje? De porcentagem de porcentagem Melhor, agora mês de setembro A data, esse aqui, por exemplo Quando é o vencimento? Quando é o vencimento? Dia 10, ó, tá vendo? Dia 10 é o vencimento Certo, padre? Então, se você pode nos ajudar Então, se você pode nos ajudar até o dia 10 Se for o vencimento do seu Ou também se pode adiantar Se você me ajuda fazendo uma contribuição Seja ela qual for Por que que eu queria que fosse hoje? Por que que eu queria que fosse nessa sexta-feira? Porque ainda dá tempo de você ter o seu nome Neste, é, nossa, nessa nossa urna, né? E nessa urna aqui, gente, olha aqui Nós temos os nomes daqueles que estão nos ajudando Nesse mês 0 operadora 11, 4200, 8080 Eu sei que daqui a quantas horas nós vamos ter a missa? 11 horas da manhã? Agora são, o que, 1 e 15? 9 horas e meia Um pouco menos de 10 horas, né? 9 horas e 45 minutos Daqui a 9 horas, você vai ter o seu nome sobre o altar Tem imagens aí, o padre Lúcio E o padre Lúcio é celebrando a Eucaristia Na nossa capelinha, aqui na nossa igreja Aqui na nossa capelinha Na nossa rede de vida O padre Lúcio vai colocar, ó As intenções, os pedidos Todos aqueles Se você já está há mais tempo conosco Livro Azul Se você chegou nessa semana É este livro vermelho Que a gente tem chamado de livro de ouro Livro de ouro, né? Então, eu gostaria muito que você que está em casa Entrasse em contato com a gente Nos ajudasse 0 operadora 11, 4200, 8080 Eu, é claro que gostaria só de evangelizar Só de falar do amor de Deus Só de cantar música que fazem bem Deixar esse padre maravilhoso falando Mas eu sei que se você não pegar o telefone e não ligar Eu tenho que ficar insistindo aqui, pedindo Então me ajuda, vai Pega esse telefone Já estamos em 320 pessoas Daqui a pouquinho a gente já vai chegar As 350 que nós precisamos 350, 400 Aí vai rapidinho Nessa madrugada, ó Ó que lindo, ó Eu quero dar de presente Essa imagem aqui Você quer concorrer a essa imagem? Se você quiser concorrer a essa imagem Você tem que pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11, 4200 Porque hoje tem sorteio da imagem de São Bento Está aparecendo aí, ó Na tela da sua TV Está a mensagem Você quer essa imagem aqui pra você? Ah, da Alcides, eu quero essa imagem Ah, imaginou? Você rezando com a sua família Imagem de São Bento Ô, meu Deus do céu Seu cantinho de oração Vai ter essa imagem aqui de São Bento Da Alcides Eu não tenho cantinho de oração Ó, oportunidade pra você colocar Sua primeira imagem Nesse cantinho de oração aí na sua casa Então, ó Que é essa imagem aqui pra você 0 operadora 11, 4200 8080 São 327 pessoas Que estão tentando falar aqui com a gente Tomara que consigam É, pessoal veio trabalhar hoje Tá lá Agora veja uma coisa, ó Amanhã tem presente? Tem Se você vier hoje Você vai concorrer hoje A essa imagem de São Bento E hoje também você vai concorrer A essa imagem Maria passa na frente Olha que coisa mais linda, gente Olha, que linda Olha o detalhe dessa imagem, né? Primeiramente, assim Ela foi pensada Pelo padre Juaré, sabe? Ó, essa imagem aqui Do menino Jesus à frente, né? Menino Jesus Pegando na mãozinha de Nossa Senhora Quem tá conduzindo o caminho é ele Ele conduz Agora veja uma coisa, ó Nossa Senhora com essa mãozinha assim, ó Dizendo pra você Filho, vem cá Me deixa conduzir A sua história A sua vida Por isso que eu quero que você entre em contato com a gente Porque essa imagem Tomara que seja hoje Assim, um presente hoje Não, amanhã, né? Tomara que seja amanhã um presente Pra alguém que Tiver mais precisando, sabe? De um sinal de carinho dos céus Se você vier Com a gente Nesta madrugada Você participa de dois sorteios Sorteio no dia de hoje Sorteio no dia de amanhã E agora Mais oito pessoas Se eu falar agora Oito pessoas E você sentir no coração Que Dalsir, pode contar comigo? Agora seis Mais seis pessoas Deixa eu falar de outra coisa agora O Joel Rodrigues Está enfrentando grandes batalhas E ele me escreveu Pedindo oração pela família dele Então a gente vai rezar por ele Fala, Joel Vivo dias tristes Porque perdi a minha esposa E a minha mãe Choro muito E ainda estou de luto Moro com a minha filha E os meus netos Eu os amo muito Mas a minha filha Não tem paciência Com os filhos dela Ela acaba sempre brigando com eles Eu ajudo na criação Dos meus netos Mas não está sendo fácil, não Minha filha Não me respeita E eu não tenho paz na minha família Peço que me ajude A rizar Para que minha filha se acalme E consiga criar os filhos De uma maneira correta Estou sofrendo tanto Por favor, me ajude Joel Rodrigues Como posso me dar bem com minha sogra Ela está acabando com o meu casamento Ela fala mal de mim todos os dias Ela fala mal de mim para o meu marido Ela não me defende Ele não me defende E nem ao menos pede para ela não falar Já não sei mais o que eu faço Já ignoro ela Agora ela está querendo pegar minhas filhas Todo fim de semana Eu não confio nela Me dá uma palavra Eu não gostaria de me identificar ao vivo Ok Vamos respeitar Vai É... Não sei Eu acho que Primeiro tem que avaliar Por que isso tem acontecido Mas me parece Como quase sempre acontece Estão disputando uma pessoa Que no caso é o seu marido E o filho dela Muitas vezes acontece esse embate Porque ela sente que perdeu o filhinho E você quer que seu marido seja o seu defensor O seu soldado pronto a te defender E eu acho que vocês só vão perder muito tempo com isso Enquanto as duas não perceberem a bobagem O tempo que estão perdendo Estou sendo muito honesto Pode ser até que você não goste de ouvir o que eu tenho para te dizer Talvez você quisesse que eu dissesse Ah, ela está errada As duas estão erradas de uma certa forma Porque estão gastando um tempo precioso A gente falou de tempo agora há pouco, né? De não saber o tempo que a gente tem O caso anterior, o Joel quando escreveu Falou da saudade que sente da esposa Do tempo da filha ali também Que está desperdiçando com as crianças Então, me parece importante Primeira coisa, você perceber Que você não casou com ela Você casou com o seu marido Acho que é tempo de preservar o teu relacionamento com ele Dar menos importância ao que está acontecendo Ao que a sua sogra fala Se o seu marido não... Ela fala mal de você para ele Mas isso não corrompe Não compromete a tua relação com ele Deixa isso para lá, sabe? Ajude ela a perceber Que você não veio para roubar Muitas vezes a gente já aconselhou isso aqui também Você não veio para roubar o lugar dela Você não está disputando o lugar de mãe na vida dele Você não é a mãe dele Você é a esposa E assim, do outro lado também De você perceber que Assim como ela precisa perceber Que você não veio roubar o lugar dela E o lugar dela será sempre dela Porque ela é a mãe E ninguém tira esse lugar Assim também ela perceber Que você é a esposa E o amor que ele tem por você Não é o mesmo amor, né? Que ele sente por ela Então, fique em paz com isso, sabe? Gaste menos tempo, forças Não desperdiça a tua alegria por causa disso E se comprometa De repente também ajudar Com que ela perceba isso Você não está ali para disputar nada Porque você não precisa disputar nada Você está ali para viver A sua vocação O chamado que você recebeu De ser esposa E não mãe E deixe que ela faça E seja aquilo que ela foi chamada a viver Na vida do teu esposo Olha, a gente descobriu aqui Que alguns estudos científicos Eles foram realizados E eles comprovam O bem-estar O bem-estar, né? A sensação boa Que florestas ou a praia Causam em nós Então, isso quer dizer Há pesquisas que comprovam Quanto bem faz para a gente A praia Quem que não gosta de ir para a praia Quem que não gosta de estar em um lugar bonito Arborizado Um jardim grande Isso é fato, né? Agora, um novo estudo científico Comprovou Que os bichos de estimação Também causam bem-estar Em seus cuidadores Você tem aí algum animal Um cachorro Um gato Um pássaro Um peixe Você sabe disso, né? Sabe do que a gente está falando E é isso mesmo Essa pesquisa realizada nos Estados Unidos Ela selecionou mais de 200 estudantes universitários Faltando uma semana para as provas finais Então, pegou ali um grupo grande De 200 estudantes Nas vésperas das provas finais deles Não é preciso dizer O quanto que eles estavam ansiosos Estressados, né? A gente fica agoniado ali Para as provas Parte desses estudantes Foi colocada Para brincar com cachorros Gatos Por 10 minutos Não mais do que isso Pouquinho tempo 10 minutos Os pesquisadores mediram A partir desses Que foram colocados Para brincar com os animais De estimação Mediram os níveis de estresse Antes E depois dessas brincadeiras E o resultado Foi o esperado O grupo Olha só que coisa interessante O grupo de estudantes Que brincou com os bichos Com os bichinhos Teve uma queda grande Nos níveis de estresse Gente Olha que coisa interessante O estresse É um dos grandes vilões Do nosso tempo Pode perceber Todo mundo Todo mundo Anda prestes a explodir A gente Está no trânsito Buzina Xinga Reclama Alguém entra na nossa frente A gente já fica agoniado Perdendo a paciência Por isso é preciso cuidado Porque ambientes estressantes É preciso cuidado Com pessoas E situações Que possam Nos levar A perder o nosso limite Levar Uma vida estressante Pode causar Muitos problemas De saúde Não é brincadeira Não A médio A longo prazo Isso pode se causar Um grande mal Pode provocar Um grande mal Na tua vida Na nossa vida E se está acontecendo Isso com você Considere mudar Algumas coisas Da sua rotina Enquanto Você não consegue Talvez aproveite Um passeio No parque Um momento ali Como fez a pesquisa Dez minutos Com o seu bichinho De estimação Isso já pode Ser um começo No combate ao estresse Eles Claro Não vão resolver Os nossos problemas Não é que Você vai pagar As suas contas Fazendo isso Não é que Tudo vai se resolver Por isso Mas não restam Dúvidas De que são Um excelente Ponto de partida Para tornar Os nossos dias Um dia melhor Uma vida Com mais qualidade Não é Com quantidade De coisas boas Que dependem Muitas vezes De nós Para acontecer Pense nisso Hoje é aniversário E manda uma bênção Para a minha Para a minha mãezinha Do santo Amém Parabéns Sabe que eu gostei Eu gostei tanto Eu gostei tanto Dessa lembrança Tem mais aí Um VT Para a gente recordar Alguma coisinha Que a gente viveu Ao longo desses três anos Tem mais um VT Se tiver Vamos lá Sabe por quê Eu vou assim Trazendo Aos pouquinhos Tem aí Dos três anos É que aqui Estava aqui Compilado positivo 2 V2 Ah Foi esse que já foi Ah Que pena Vamos ver Dos três anos De novo Vai Vai lá Vai lá Vamos lá Há três anos Entrava no ar Um programa Que iria mudar As madrugadas Da Rede Vida Esse é um momento Muito especial Quero que você sinta Assim O abraço Quero que você sinta Todo o carinho Da Rede Vida A gente está no ar Primeiro dia Primeiro minuto De um projeto Lindíssimo Que nasceu No coração Da Rede Vida Desde então O Dalsides Tem sido a sua companhia Sob o comando Do Conta Comigo Que nasceu De um sonho Levar a palavra De Deus Aos que mais Necessitam E esse sonho Só se tornou Realidade Com a ajuda De vocês Aí de casa Nós católicos Precisávamos De um programa Como esse Nas madrugadas Ao vivo Para levar o conforto Aquele coração Que estava se sentindo Sozinho Ao longo desses Três anos Vivemos momentos De fé E eu te digo Que esse momento É o momento Da restauração Sabe E eu coloco O Brasil inteiro Rezando por você Elisabeth Vibramos com histórias Inspiradoras Dos nossos telespectadores Dari Dari uns dias Fui fazer outra biópsia Fui lá Não tinha nada Fizeram 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 A cirurgia Tiraram os nossos Mas eu não tinha Tumor nenhum Isso não é uma bênção Das filhas Isso é uma bênção Maravilhosa Claro que é uma bênção Que Deus te ilumine Olha Eu tive que tomar iodo Compartilhamos E abraçamos As suas dores Sua filha Está desaparecida Faz 30 anos 30 anos 30 anos Se eu procuro A minha filha É muito dolorido Dói muito Saber que eu não acho A minha filha Não tem notícia Mas eu nunca assisti O seu programa Porque eu trabalhava Depois que eu fiquei Em casa Aí 11 horas da manhã Eu assisti O seu programa Aí você falou Muita coisa Que tocou Meu coração Aí está indo À frente Todo dia Eu assisto Aconselhamos Aqueles que estavam Sem rumo E pedindo Pelas adversidades Pelas dificuldades Que você tem passado Que você levante Essa cabeça E que você seja Forte Todos os dias E trouxemos paz Para muitos corações Você Da cidade Você está sendo A cura Da minha dor Esse programa É tudo Está sendo tudo Na minha vida Tudo É O Conta Comigo Transformou vidas Eu comecei a assistir O Conta Comigo Orando E foi me fortalecendo De uma maneira Eu parei De tomar os medicamentos Foi a cura A minha libertação Foi o Conta Comigo Ele dá muita força E coragem Para as pessoas E eu assisto Fico fortalecida Parecia que ele Estava falando Comigo Ele falou Se você está passando Por uma tristeza Tribulação Agonia Tenha fé Se ajoelhe E peça de verdade Para Deus Que ele vai te curar Ele vai te tirar dessa Todas as mensagens Reflexões E músicas Foram pensadas Para entregar O melhor conteúdo Cristão Para você Tivemos a alegria De receber músicos Que nos encheram De bênçãos do céu Através de suas Lindas canções Movimenta Tua glória Sobrenatural Oh Oh Movimenta Tua glória Sobrenatural Oh Oh Somos gratos Pelas participações Do Padre Rodolfo Camarota Que sempre soube Confortar o público Com sensíveis Palavras de Deus Agradecidos também Por todo o apoio E carinho Proporcionados Pelo amável Padre Lúcio Sesquim E claro Não seríamos Um programa Tão especial Sem ele Nosso disseminador Do amor Conselhos Da Ocides Biscauquim Que literalmente Recebe seu público De braços abertos Todas as madrugadas Colocar um programa Diário na televisão De segunda a sexta Ao vivo E com duas horas De duração Repletas de um conteúdo De qualidade E muito amor Não é uma tarefa fácil Por isso Todos que assistem E caminham Ao nosso lado Nessa missão São fundamentais Sem vocês Esse sonho Não se tornaria realidade O programa Conta Comigo É feito por E para vocês Graças ao projeto Juntos pela Vida Que como o próprio nome Já diz Ajuda a resgatar Vidas para Deus E a contribuição Dos nossos benfeitores É fundamental Para que possamos Continuar a propagar O amor de Maria E a paz Do Espírito Santo A todos Nesses três anos Através da novena Maria Passa na Frente Tivemos lindos testemunhos E que inspiraram Muita gente Mal a gente sabia Que aquela novena De Nossa Senhora Passa na Frente Hoje estaria muito forte Muito presente Em nossas vidas E perante as dificuldades A gente começou A fazer a novena Maria Passa na Frente Que ajudou muito a gente A ter um consolo mesmo Eu recomecei de novo Eu comecei a me aceitar Eu comecei a rezar Fazer a novena Rezar a fazer a novena Tivemos também a honra De proporcionar Uma viagem inesquecível A duas benfeitoras Que conheceram Os santuários marinos Na Itália Em Portugal E na França Juntos formamos Uma rede do bem Que dissemina valores Como o respeito A solidariedade E o amor ao próximo Por isso acredite Você aí de casa É um grande evangelizador Fica aqui um registro Da nossa imensa gratidão A todos que nos ajudaram E continuamos ajudando A levar a fé e a esperança Para as pessoas De todo o Brasil E do mundo Sem a colaboração De cada um de vocês A linda história Que construímos Durante esses três anos Não existiria Então, parabéns pra nós Valeu! Música Pode convidar comigo Eu sou o seu amigo Não importa o que vier Não importa onde estiver Pode convidar comigo Eu sou o seu amigo Não importa o que vier Não importa onde estiver Meu amor sempre estará contigo Acaba de chegar uma folha Com alguns nomes Que eu já estou colocando nesse livro Que é o livro da Palavra de Deus E eu quero, nesse momento Deixar nesse livro A Denise Souza Luiz Galdino Nilva Aparecida Salete Albertina Gilda do Nascimento Dalva Sampai Rosinete da Silva Jussara Joane Gercilane Cristiane Luciana Sanches Rosângela Maria Irineia Aparecida Maria Avelino Maria Elisa Maria do Carmo As intenções Os pedidos Que serão consagrados Nesse momento Diante dessa imagem De Nossa Senhora E daqui Há exatamente nove horas A gente vai ter A celebração carística A missa E sobre o altar Neuma Soares Gertrudes Gertrudes Da Cida Silva Vera Maria Ana Beatriz Nilza Maria Sônia Maria Daniele Feitosa Dulcinea de Almeida Alguns dos nomes E se você Nesse momento Sente no coração Que gostaria de ter O seu nome Neste livro Eu vou te dizer uma coisa Nós vamos colocar Sobre o altar E vai ser um momento Muito especial De oração Vai ser um momento Muito especial De agradecimento A Deus Pela sua vida Pelos seus dons Por tudo aquilo Que você representa Para nós Você é da nossa família Essa imagem Que você vê agora Os livros Sobre o altar Dalsides Eu gostaria muito De ter o meu nome Aí sobre o altar 11 horas da manhã A celebração carística A missa E às 11 horas da manhã Você Em sintonia Com a rede de vida Mas eu Eu queria Que você soubesse Que nunca mais A gente vai deixar De rezar por você Nunca mais Eu vou colocar Este livro Bem pertinho Ali do coração De Nossa Senhora Dessa imagem De Nossa Senhora E ao colocar Este livro Bem pertinho Aqui ó Dessa imagem De Nossa Senhora Eu vou pedir Bênçãos e graças Dos céus E começamos A nossa novena Maria Passa na frente Ofereça também Hoje o seu pedido Nesse momento Em que a gente Recorre a proteção De Nossa Senhora Pede a ela Pede a ela A sua intenção Nada é impossível Maria Passa na frente Vai acalmando Serenando Meu coração Que todo ódio Se afaste Toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Que as dificuldades Que eu enfrento Tudo aquilo Que eu passo Nesse momento Todas as dificuldades Sejam superadas Toda tristeza Seja transformada Em alegria E paz Mãe Passa na frente Vai conduzindo Levando Ajudando E curando O meu coração A minha família Com o seu amor De mãe Nesse momento Você que está em casa Vá pedindo Bênçãos Graças Rosa Aparecida Eu soube Agora que você Precisa de oração Eu vou colocar você Em oração A Jussara Nicolau Ela está pedindo Oração por ela Pela família A Marina Está pedindo Oração por ela E pelo noivo dela Luiz Paulo Eles estão Há cinco anos Sem emprego Em busca de um emprego E eu vou pedir Nesse momento Por vocês Por uma porta Que se abre Cristiane Estou rezando Por você também Filha Eu sei que você Está precisando De emprego A Carla De Jaú Ela está fazendo Dezesseis anos Hoje E a mamãe Está pedindo Oração Para ela A Alicia Está pedindo Pelo filho Luiz Cláudio A Nair Pede pelo sobrinho Jefferson São Rogério Ele está Com câncer No cérebro E a família Toda está sofrendo E está pedindo Por ele Marlene Marlene está pedindo Oração pela família Dela Avelino está pedindo Oração Tassiane Tiago E o netinho E o netinho Que acabou De chegar O mundo Vicente E a gente Vai colocar Em oração Nesse momento Cristiane Costa Está pedindo Pela filha Manoeli E pela família Dela É nesse momento Que nos unimos Em oração Pedindo bênçãos Graças dos céus Maria Aparecida De Azevedo Você está pedindo Por você Você está Numa luta Para vencer A depressão E você vai Vencer Essa depressão A Solange Do Rio de Janeiro Está pedindo Oração Pelo marido Ernesto E eu vou Colocar nesse momento O Brasil todo Rezando por você Pelas suas intenções Pelos seus pedidos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Maria Cristina Você está pedindo Por você E pelo seu esposo O marido João Vocês estão fazendo Hoje 40 anos De casados Então nós vamos Colocar o Brasil Todo nesse momento Rezando E pedindo a proteção De Nossa Senhora E em ação De graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Gabriel Pastorello Você vai fazer Uma cirurgia Amanhã Está pedindo oração E eu vou Nesse momento Colocar o Brasil Todo rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Me vem muito ao coração De abrir A palavra de Deus Por isso que nós chamamos De livro de ouro Onde tem Muitos nomes Né? Mas Nesse momento Eu quero Convidar você A Refletir E o padre vai fazer A reflexão Desse Pequeno texto Naquele tempo Os fariseus Ouviram dizer Que Jesus Tinha feito Calar Os saduceus Então Eles se reuniram Em grupo E um deles Perguntou a Jesus Para experimentar Jesus Mestre Qual é O maior Mandamento Da lei E Jesus Respondeu Amarás o Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma E de todo O teu Entendimento Esse é o maior E o primeiro Mandamento O segundo O segundo É semelhante A esse Amarás Ao teu próximo Como a ti mesmo Toda a lei E os profetas Dependem Desses Dois Mandamentos É a palavra De Deus Que chega Até você Nesse momento E a reflexão Do Padre Camarota É bonito ver Jesus Lembrando a gente Que se Deus cuidar Da nossa vida Se nós O amarmos Sobre todas As coisas Nós vamos Entendendo também A necessidade Do amar O próximo Não dá pra dizer Que eu amo A Deus Que eu nem sempre Vejo fisicamente Se eu não amar O meu irmão Que eu vejo Se eu não for Solidário Com aqueles Com aqueles Que estão à minha volta Se eu não cuidar Bem das pessoas Que eu preciso cuidar Se eu não entregar O meu melhor A aqueles Que de repente Precisam de mim Do meu sim Também da minha Fidelidade A Deus Mas que passa Pela vida Dos meus irmãos Por isso Jesus nos convida E isso é uma grande Verdade Que deve ser acolhida Por nós O amar a Deus Exige também O amor ao próximo Amar o outro Como a gente também Quer ser amado Nesse momento também Eu quero agradecer Nós chegamos A 481 Ligações Isso quer dizer Que Se mais 19 pessoas Ligarem pra nós A gente vai chegar As 500 ligações O Luiz Carlos Que recebe Nossa oração E daqui a pouco Na missa Às 11 horas da manhã A Edna Sendo Consagrada Ao coração De Jesus Luciene Araújo Maria Eliette Maria Gorete Juliano Gardiano Vera Lúcia A Lara Núbia Sônia Arias Daniel Ferracco Ana Maria Azevedo Maria José Virgínia Dilsa Maria Batista Marcos Antônio Sampaio Lídia Cristina Valério Diante Com essa vela acesa Nessa imagem De Nossa Senhora Brasil todo reza Pede Pela Maria De Lourdes Pelo Luiz Hermano A Santinha Paulo Leonil Xavier Magali Machado Maria Lúcia João Vitor Francisco Souza Priscila Paulino Carlos Augusto Estes São os nomes Que nesse momento Consagrados Ao coração De Nossa Senhora Daqui a Poucas horas Nós vamos ter A celebração Eucarística A 11 horas da manhã Daqui a 9 horas E 15 minutos Este livro Sobre o altar E o livro Sobre o altar Trazendo As intenções Os pedidos De todos aqueles Que rezaram Conosco Também nesta madrugada Nossa Senhora Mãe de todas as graças O Gai por nós Nossa Senhora De Fátima O Gai por nós Nossa Senhora Aparecida O Gai por nós Se a dor te toma Por demais Se o mundo Não te crê jamais Sabe pois Que há Alguém Por ti Orando Intercedendo Assim Por esplendor E amor de mãe Sacrário vivo De Deus Pai Em ti Maria Eu encontrei A vida Que pra mim Eu quis Imaginei Como seria O paraíso De Jesus Com paz e harmonia Em nossos corações Pra sempre Então Seria eterno E em louvor Aquele que Um dia Veio E nos salvou Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus E para sempre Estudarei Com cantos Termos de louvor Buscando a salvação E nesta hora Que eu te rogo Aqui Dentro em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu Se a dor te Toma por demais Se o mundo Não te Crê Jamais Sabe Pois que Há Alguém Por ti Orando Intercedendo Assim Por o esplendor E amor De mãe Sacrário Vivo De Deus Pai Em ti Maria Eu encontrei A vida Que pra mim Eu quis Imaginei 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 Como seria O paraíso De Jesus Com paz E harmonia Em nossos Corações Ave Maria Pra sempre Então Cheia De graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Mar me leva Deus E para sempre Exultarei Com cantos Terros de louvor Custando a salvação Nesta hora Que eu te rogo Aqui Pinto em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu Ó Mãe Santíssima Me leva Deus E para sempre Exultarei Com cantos Terros de louvor Buscando a salvação E nesta hora Que eu te rogo Aqui Pinto em meu peito Está a vontade De te conhecer Maria Tu Que és Porta Do céu Chegou o momento De dar de presente Essa imagem Padre Padre Vamos ver Ana Beatriz Gomes Chiarini Ana Beatriz Então nesse momento A gente pede Pela Ana E por todos aqueles 508 Que vieram Nesta madrugada Estendendo as mãos Por todos aqueles Que são nossos Benfeitores Que nos ajudaram Ao menos Que tenha sido Uma única vez Mas nos ajudaram Ao longo desses Três anos A benção Dessa imagem Abençoai Senhor Por Vossa graça Esta imagem Para que sendo Levada também A residência Da Ana Livre A sua casa De todos os Perigos e males Conceda ela Toda a graça Toda a paz De um Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu vou pedir também Que nesse momento O Padre Já Pegue ali Padre Por favor Os dois copos Porque eu vou ficar Segurando E o Padre Vai trazer A benção Queria te dar Um recadinho Sabe Você quer rever Esse programa Assistir todos os outros Que já foram ao ar Basta você acessar O Youtube Da Rede Vida Pelo computador Ou então pelo celular Youtube.com Barra TV Rede Vida Conforme está aparecendo aqui E você pode acompanhar Pelo Youtube Todos os dias Tá bom Nesse momento Eu seguro As duas águas E o Padre abençoa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai Senhor Esta água Criatura Vossa Abençoai também A água De todos aqueles Que agora Em seus lares Casas Até mesmo Hospitais Apresentam Seus copos Garrafas Jarras Abençoai Senhor Esta água Para que ela Sendo tomada Por nós Ou as perdidas Sobre nossas casas Ou ainda mesmo Levada aos enfermos Possa nos fazer Recordar o teu amor Misericórdia E bondade Dignai-vos Portanto Senhor Abençoar esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Nós vamos fazer A nossa oração da noite E assim como o Papa Francisco Propôs para o mês de setembro A gente pensar na natureza Nos mares Nos oceanos Nas nossas florestas A gente tem vivido Tempos de tantas turbulências Também em relação A preservação do nosso planeta A gente vai rezar junto agora A oração da criação Deus Criador do céu e da terra E de todos os seres Que nela habitam Concedei-me forças Para preservar a beleza E integridade do meio ambiente Dai luz aos olhos Daqueles que destroem Vossas matas Que matam Vossos animais Que poluem Vossas águas De onde tudo começou Perdoai Os que se calam E se ensordecem Por conveniência Olhai pelos ignorantes E oprimidos Agora e sempre Senhor Fazei com que Os instrumentos Que matam Vossos filhos Sejam banidos Da face da terra Guiai o coração Dos fracos Não deixeis Que caiam Em tentação Livrai Todos os seres Do mal maior A extinção E plantai No coração De cada homem A fé O amor A esperança E a paz E que acima de tudo Prevaleça A vossa vontade Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Também Quando dormimos A nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Deixai agora Vosso servo Em paz Conforme prometestes Ó Senhor Pois os meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse Em sua paz Visitai Senhor Esta casa Nossa casa E afastai As ciladas Do inimigo Nela habitem Os vossos Santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Dignai-vos Abençoai Senhor Nosso dia Também a nossa fé Aumentai A nossa confiança Em vós Dai-nos Senhor A graça De um dia De felicidades Um dia De cuidados Por ti Que nós estejamos Guiados e amparados Pela tua força E presença Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Eu quero agradecer muito Padre Obrigado por ter vindo Viu? Obrigado Mais uma vez Esse padre maravilhoso Junto com a gente Eu gostaria de te lembrar Você Se você puder Esteja comigo 11 e 15 da manhã Aqui pela Rede Vida 4 e 15 da tarde Aqui pela Rede Vida Nesta sexta-feira Porque A partir das 11 horas A missa E essa missa Será não televisionada Mas você pode acompanhar Pelo nosso Facebook Pelo nosso Instagram Então se você quiser Nos acompanhar Se você puder Nos acompanhe Tem também Pela Rede Vida O nosso Momento assim Tão especial 11 e 15 da manhã Meu programa Escolhas da Vida 4 e 15 da tarde Também E é claro que amanhã Eu vou estar de volta E vou estar de volta Com muito carinho Com muito amor Também Fica na paz Deus te abençoe Agora um gesto Muito simbólico O padre vai apagar Essa vela Faça o seu pedido Qual é a graça Que você mais precisa Fiquem na paz Tchau Vê outra madrugada Que vem chegando Fala com os passarinhos Brinca com as flores Vai meditando Ele é um mensageiro Da alegria E jamais da dor Quer a felicidade Da humanidade Seja onde for Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz